Ô amor, deixa de ser preguiçosa. Duas horas da tarde, ela não fez minha comida, ó. Eu já fiz. Cadê? Tá aqui, ó. Bem na sua frente aqui, ó. Do jeito que você gosta. Rabada na cama. Não, nem de rabada eu gosto. Como? Mas não acho bom, não. Então, hoje você vai comer mesmo sem gostar, porque é o que tem pra hoje. Não, pois eu não quero, não. Quer, não? Não quero, não. Tu não quer, não. Rabada é muito enjoativa, amor. Olha pra essa rabada aqui, ó. Foca nela pra tu ver se tu não gosta. Hoje não, agora não. Agora eu quero comer feijão, arroz. Duas horas da tarde. É, duas horas da tarde. Tu não tá ficando preguiçosa. Fala comendinha pra mim. Tu nem tá com fome de comida, tu tá com fome de outras coisas, que eu sei. Não, deixa tuas coisas. Eu percebo. Só pelo teu olhar eu percebo que tu tá com fome de outras coisas. Só pelo meu olhar. Agora, agora... Uma rabadinha agora, bem que caia bem, viu? Quero não. Depois é só a tarde inteira, dormindo. Não, quero rabada não. Eu quero feijão e arroz. E um bife. Não tem. Não tem feijão, não tem arroz, não tem nada. Só tem rabada. Ah, pois eu vou cozinhar a minha comida, então? Tu vai cozinhar a tua comida. Vou. E a minha rabada? Quem é que vai comer? A noite eu como. Se eu... A noite... Deixa pra noite. Me diga quem é que vai comer essa rabada toda aqui. Se tu não quer. Tem quem queira, sabia? A pô não quer não. Mas sabia que tem quem queira. Cuidado, eu vou avisar pra você. Você tá dando uma cada demais. Você tá dando uma cada demais. Vai aparecer alguém e vai querer comer. Ei. Ei. E aí